Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalhar Online. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do canal, seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, de início, vamos começar antes de qualquer coisa com aquele ritual, que é pedir para vocês que inscrevam-se no meu canal, que curtam esse vídeo, que ativem as notificações, é muito importante você ativar as notificações para você receber notificações de novos vídeos que eu coloco aqui para o canal. Bem pessoal, o tema do vídeo de hoje é o seguinte, eu vou ensinar para vocês aqui como ganhar dinheiro através do Instagram, só que não como afiliado. Por que eu falo isso? Porque eu sempre, nos meus vídeos, eu mostro a vocês como ganhar dinheiro como afiliado, e nesse vídeo vai ser diferente. Eu vou mostrar uma forma, uma forma exclusiva, uma forma diferente para que você possa ganhar dinheiro através do Instagram, mas não trabalhando como afiliado. Você vai, pessoal, ganhar dinheiro através do Instagram, através de parcerias. Como vai ser isso? Você vai criar, pessoal, um perfil, certo? De um determinado nicho aí de atuação que você vai escolher, e você vai fazer parcerias com lojas, pessoal. Geralmente, essas parcerias que você vai fazer são com lojas, certo? Você vai crescer esse perfil quando o seu perfil estiver grande, com 50 mil seguidores ou mais, aí você vai entrar em contato com lojas que tenham perfis pequenos, oferecendo seu serviço, oferecendo uma parceria com elas, e você vai cobrar um determinado valor para que as pessoas coloquem lá a propaganda da sua loja no seu feed, lá do seu perfil. Vai ser basicamente isso. Mas, automaticamente, pessoal, as pessoas vão procurar você automaticamente, porque você vai deixar lá no seu perfil as formas de contato para que outras pessoas possam entrar em contato com você, para que façam as parcerias. Você vai colocar lá o seu WhatsApp, o seu e-mail, ou dizendo que as pessoas entrem em contato com você através do direct, para que as pessoas entrem em contato diretamente com você, para que possa fazer as parcerias e que você possa ganhar dinheiro com parcerias no Instagram. Essa é uma forma de você ganhar dinheiro, que você não necessariamente precise trabalhar como afiliado. Ok, pessoal? E lembrando, pessoal, para vocês, que você, antes de qualquer coisa, que você é um empreendedor. Você é um empreendedor. Então, se existe essa possibilidade de você ganhar dinheiro com o ArqDigital, através de parcerias, você vai fazer. Se o Instagram oferece essa possibilidade, você vai fazer, porque você é um empreendedor. Certo, pessoal? Você é um empreendedor digital. E a forma que aparecer, desde que seja de forma honesta, como essa aqui, você vai fazer. Ok, pessoal? Bem, eu vou mostrar para vocês agora um passo a passo, mas para isso a gente vai lá para a tela do meu computador, que lá eu vou mostrar para vocês na prática como fazer isso. Então, vamos lá, que lá eu vou mostrar para vocês, na prática, um passo a passo bem simples e bem direto ao assunto. Vamos lá, pessoal? Falou! Bem, pessoal, eu vou ensinar aqui agora a vocês o passo a passo de como criar o perfil para trabalhar com parcerias aqui no Instagram. Ok? Bem, pessoal, tem um perfil aqui que eu criei, um perfil como exemplo, certo? Mas não se apeguem a fazer apenas o mesmo perfil, fazer o perfil da mesma forma que eu estou fazendo aqui, certo? Eu criei aqui no nicho de moda, certo? Mas você pode criar outros. Eu vou dar um exemplo aqui. Você pode criar, por exemplo, o perfil onde você pode levar receitas e depois entrar em contato com restaurantes da cidade de vocês. Você pode criar um perfil relacionado à estética e depois entrar em contato com as clínicas de estética, com perfis de clínicas de estética. Também tem várias, pessoal, várias formas de fazer. Não precisa ser fazia mesmo o que eu estou fazendo aqui, porque se todo mundo fizer a mesma coisa, não vai ter resultado, certo? Então, eu vou editar aqui o perfil só para mostrar a vocês como é que eu faço. Primeiro, eu não vou ensinar a vocês aqui, pessoal, a criar o perfil, não. Eu vou ensinar a vocês como é que vocês fazem. Criar o perfil é muito fácil, certo? Vou ensinar a vocês como é que vocês fazem. No local de nome, eu botei aqui o melhor da moda feminina. O nome do usuário ficou melhor moda feminina BR. Aqui em site, pessoal, vocês não colocam um site específico, um site comum, não, certo? Vocês podem colocar aqui o seguinte. Para parecer mais profissional, vocês podem colocar aqui o link do WhatsApp. Eu tenho um vídeo no canal, eu vou deixar na descrição esse vídeo que ensina como criar esse link no WhatsApp, certo? É bem simples de fazer. Você vai criar um link no WhatsApp aí e as pessoas vão entrar em contato com você quando clicar aqui nesse link, vai direto para o seu WhatsApp. E vocês podem conversar com elas lá. E aqui, pessoal, em biografia, eu coloco as hashtags, né? As hashtags mais buscadas com relação a esse nicho. Eu coloquei aqui hashtag moda, hashtag moda 2019, hashtag moda feminina, hashtag modas no plural. E aqui embaixo eu coloquei assim, não somos lojas, porque tem muita gente que vê as roupas e acha que você está vendendo as roupas. Você coloca logo aqui na loja, que é para as pessoas já ficarem sabendo, ficarem perguntando direto lá no direct, certo? E quando o perfil cresce, pessoal, aqui abaixo, eu coloco para fazer parcerias, entrar em contato pelo direct, certo? Mas eu só coloco isso quando o perfil já tem bastante pessoas. Eu não vou colocar agora no início, porque as pessoas nem vão se interessar, porque tem poucos seguidores, né? E aqui vai ficar seu e-mail, você pode deixar seu e-mail para as pessoas entrarem em contato também. Outra alternativa. Eu só não deixo aqui o celular, certo? Aqui eu não deixo o celular aqui não, certo? E é isso, pessoal. É isso que eu faço aqui. Essa parte aqui, pessoal, das hashtags é muito importante para que você trabalhe o SEO aqui na hora das buscas lá, quando a pessoa vem aqui em busca, procurar por moda, moda feminina, e eu já encontrar seu perfil logo na parte superior aqui. Com isso, as pessoas já vão direto para o seu perfil e com isso as pessoas já vão seguir você. Facilita muito, certo? Bem, aqui eu quero mostrar a vocês a questão das publicações que eu faço. Eu sempre procuro, eu vou em perfis, certo? Eu procuro assim em perfis, publicações que tem muitas curtidas, muitos comentários. Eu venho copiar essa publicação e coloco aqui. Se essa publicação for de uma loja, como é o exemplo dessa aqui, é de uma loja, eu marco essa loja. Entendeu? Eu marco, eu sempre marco a loja. Se não for, eu pego a publicação, coloco ela aqui. Eu faço o seguinte, eu vou abrir essa publicação para vocês. Eu coloco aqui, pessoal, uma parte muito importante aí. Eu coloco as mesmas hashtags que eu usei lá, eu coloco aqui também na descrição da postagem do post. Eu coloco as mesmas hashtags e acrescento mais umas duas aqui. Eu quero deixar aqui, claro aqui para vocês, pessoal, que com as novas atualizações aí do Instagram, eles não estão mais aceitando que você coloque um monte de hashtags, uma danação de hashtags que nem se colocava antes, de 25, 30 hashtags. O ideal aí, pessoal, é que você coloque no máximo sete hashtags aqui. Se não, o Instagram pode entender que você está fazendo spam e pode bloquear você aqui no Instagram ou mesmo tirar do ar o seu perfil. Então, não é isso que você quer, né? Então, a ideia, pessoal, é colocar poucas hashtags aí, certo? Coloque hashtags relacionadas ao seu perfil. Outra dica aqui, não coloque hashtags que não tem nada a ver com o seu perfil. Isso também é considerado spam para o Instagram, certo, pessoal? A gente tem que saber como funciona o Instagram, como funciona a plataforma que a gente vai trabalhar para a gente não estar fazendo cagada aqui, certo? Então, é isso. Aqui é bem simples assim mesmo. Você vai ganhando seguidores, certo? Como você não vai vender nada aqui como afiliado, você só vai crescer esse perfil. Procure postagens interessantes, postagens de perguntas como essa aqui, pessoal. Como essa aqui, ó, clique duas vezes no que você mais gostou. Então, esse tipo de postagem gera engajamento. As pessoas aqui, ó, comentam. Mesmo sendo um perfil pequeno, as pessoas comentam. Esse tipo de postagem é muito interessante e vai gerar engajamento e vai fazer seu perfil crescer ainda mais. Ok, pessoal? Bem, para entrar em contato, pessoal, aqui, tem as duas formas. Você vai deixar aqui no perfil que entra em contato através do directs para fazer parceria. E a outra forma é procurar lojas. Como essa aqui, ó, protocolo modas. Essa aqui é uma lojazinha, sabe? Tem até o número do telefone deles aqui. Aí você vai através do direct, vai entrar através do direct e vai falar com eles. Tipo assim, Oi, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de saber se vocês têm interesse de fazer parceria porque eu tenho um perfil com, sei lá, cinquenta mil seguidores e esse perfil fala de moda, certo? Então, tem tudo a ver com o perfil de vocês. E lá você pode colocar uma postagem no feeds ou no stories. Mas, para hoje, é mais interessante que seja no feeds. De cara, esse perfil já vai se interessar. Isso porque eles têm poucos seguidores, 10 mil seguidores ainda é pouco. Certo? Ainda dá para ter bem mais seguidores. Eles vão ganhar de duas formas. Vão ganhar clientes e vão ganhar seguidores para o perfil deles quando colocam a postagem num perfil de um Instagram que já tem milhares de seguidores. Certo? Eles vão se beneficiar de duas formas. Tanto com seguidores como com clientes. Então, é importante para eles, né? Eles de cara já vão se interessar. Esse perfil aqui, ó. Esse outro exemplo. Maria Flor Story. Esse perfil tem 491 seguidores. É um perfil pequeno. Eles começaram há pouco tempo. Com certeza, eles iriam se interessar em colocar lá uma propaganda. Uma propaganda não. Uma postagem lá de um produto deles. Lá num perfil de moda como esse aqui. Certo? Onde aqui vai estar milhares de seguidores. Com certeza, eles iriam se interessar em colocar. Aí, imagina aí, pessoal. Você ter vários perfis fazendo postagens aqui no seu Instagram. Certo? Você vai dar para faturar uma grana legal aí, certo? Trabalhando dessa forma. Como eu falei para você, não se prenda só a esse perfil aqui. Esse aqui é um exemplo. Mas façam perfeito. Tem várias possibilidades. Como eu falei para você. Você pode fazer aí para trabalhar com a cidade de vocês. Com restaurantes. Com clínicas de odontologia. Clínicas de estética. E vários outros. Pessoal, tem várias possibilidades. Não se prenda a uma coisa só. Porque uma pessoa está fazendo, eu vou fazer também. Não. Você não tem que fazer a mesma coisa. Pode fazer diferente. Quem faz diferente, sai na frente. Quem se diferencia, sai na frente. Essa é uma realidade. Certo, pessoal? Bem, é basicamente isso, pessoal. A criação do perfil é muito simples. É só trabalhar todos os dias. Você coloca duas postagens em horários diferentes. Vai aqui. Outra coisa, pessoal. Que eu não falei para vocês. Vocês vão aqui. Um perfil como esse aqui, certo? Um perfil de uma loja. Já tem pessoas interessadas aqui. Com esse perfil. Já estão enganjados com esse perfil. Você vai aqui. Clica. E vai aqui, pessoal. Em curtidas. E vai seguindo essas pessoas aqui. Vai seguindo. Certo? 40 pessoas a cada hora. No máximo, certo? A cada hora você vai seguindo 40 pessoas. É isso que vocês têm que fazer. É simples de fazer. É simples, sim. Porém, precisa determinação. Precisa que você faça isso com frequência. Não é fazer uma vez e não fazer mais. É fazer todos os dias. Fazendo todos os dias, com certeza. Você vai ter resultados da maneira que eu estou falando aqui nesse vídeo, certo? Eu tenho resultados com isso. Uma vez ou outra eu estou fechando uma parceria com os meus perfis. E olha que tem perfil. Que eu tenho um perfil aqui. Que não é nem com essa intenção. Mas tem pessoas que procuram assim mesmo para fazer parcerias. Certo? Imagina um perfil aí que ele é dedicado. Ele foi feito para fazer parcerias. Então, você vai ter muito mais resultado. Ok, pessoal? Então, é isso. Valeu. Então, pessoal. Como vocês viram nesse vídeo, certo? Existem várias formas de se trabalhar com marketing digital. O próprio Instagram oferece várias formas de se trabalhar. Não necessariamente você tem que trabalhar só como afiliado. Existem outras formas. Como eu falei no início, você é um empreendedor. Então, se existe outra possibilidade de você trabalhar, certo? Se existe outra forma de você trabalhar, você trabalha com isso, entendeu? Você trabalha. Você tem que abrir seu leque de conhecimento, certo? Então, o Instagram oferece essa oportunidade. Você viu que não é difícil fazer. Você precisa se empenhar. Precisa o foco, determinação. Como em qualquer outra forma de trabalho. Mas você pode focar apenas nessa forma de trabalho, certo? Se você não quiser trabalhar como afiliado, existe hoje essa possibilidade. Você cria o seu perfil. Cresce o seu perfil, certo? Quando o seu perfil estiver grande, muitas vezes você nem vai atrás de pessoas para fazer parcerias no seu perfil. Muitas vezes as pessoas entram em contato com você automaticamente. Mas você pode tomar essa iniciativa de procurar perfis para fazer as parcerias. Vai facilitar muito. E você, com certeza, vai encontrar mais pessoas determinadas a fazer parcerias com você através do seu perfil. Ok, pessoal? Bem, o vídeo é esse, pessoal. Eu já peço a vocês, novamente, que inscrevam-se no meu canal, que curtam esse vídeo, que ativem as notificações. É importante aqui para o canal, pessoal, para que você também receba notificações de novos vídeos que eu vou colocar aí no decorrer desse ano, certo? Então, ativem as notificações. É muito importante. Deixe seu comentário aí abaixo. Logo, logo, estarei fazendo outros vídeos relacionados ao Instagram, relacionados a outras formas de trabalho através do marketing digital. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Até a próxima. Falou! Tchau, 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 tchau.